E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Control. Hoje mais uma aula de Excel, onde eu vou abordar o assunto barra de rolagem, ok? Então vamos ver como que a gente coloca uma barra de rolagem dentro de uma planilha nossa, para que facilite a visualização quando você tiver uma listagem um pouco grande demais, ok? Então vamos lá, abrindo aqui meu Excel 2016, eu já deixei aqui previamente uma tabela digitada, onde eu tenho uma numeração de 1 a 20, nomes aleatórios aí e a venda de cada vendedor. Bom, o primeiro passo aqui a se fazer é o seguinte, nós vamos copiar aqui este título, apertando aí um Ctrl C, e aqui vou dar um Ctrl V, lembrando que isso aqui pode estar nesta planilha ou em outra planilha também, vou colocar na mesma para que fique mais fácil o nosso entendimento. Como nós vamos usar também a função ProcV, já é legal que vocês selecionem todo este intervalo que eu estou selecionando, e aqui na caixa de nome você dê o nome de vendas e pressione a tecla Enter. Verifique que o meu já está feito isso. Bom, qual é a intenção desta nossa aula? De listar apenas 5 pessoas daqui, aqui. Lembrando aí que vamos supor que você tem uma tabela muito extensa para visualizar, só que ela é tão grande que você quer visualizá-la, o conteúdo dela, num determinado espaço aqui de linhas pequena, que você não abranja muitas linhas e colunas aí. Então vamos lá, eu vou colocar então, eu quero listar aqui apenas 5 pessoas na mesma ordem. Eu já vou deixar aqui então já tudo centralizado e quadriculado, e aqui vamos fazer uso da função ProcV. Caso você não saiba a função ProcV, volte nas minhas aulas anteriores, onde eu ensino essa função, o passo a passo, os conceitos dela e tudo mais. Caso você já saiba, é só prosseguir com a nossa aula. Então igual ProcV, vou abrir parênteses, vou clicar aqui no valor procurado, que é o número 1, ponto e vírgula. Como eu já nomeei, vou colocar aqui o nome de vendas, ponto e vírgula, estou buscando o índice da coluna número 2. Então eu coloco aqui 2 e ponto e vírgula 0. Fecho parênteses, Enter, eu tenho então que ele já buscou aí o Alberto. Vou usar a alça de preenchimento, para ele buscar as demais pessoas de acordo com a numeração. E aqui o mesmo eu vou fazer para vendas. Então ProcV, vamos clicar no valor procurado, escrever vendas, ponto e vírgula agora índice 3 e ponto e vírgula 0. Então eu tenho aqui que ele buscou que o Alberto teve a venda de 500 reais e assim sucessivamente para os demais. Vamos colocar aqui o valor monetário. E legal, está pronta aqui nossa tabela. Bom, então agora nossa intenção é colocar aí exatamente essa barra de rolagem para girar isso daqui até o número 20. Então vamos lá. O primeiro passo a se fazer é habilitar a sua guia desenvolvedor. Isso aqui eu também já ensinei em aulas anteriores. Caso você não lembre ou não saiba, volte nas minhas aulas que eu ensino. Clicando então na guia desenvolvedor, eu clico aqui no botão inserir e clico aqui em barra de rolagem. Controle de formulário. Então clicando aqui eu vou colocar ela mais ou menos aqui na vertical, vou arrastar e soltar. Agora eu tenho que fazer um vínculo disso daqui a essa numeração. Então para isso eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vou clicar em formatar controle. E aqui é o seguinte, nós vamos deixar o valor atual de 1, o valor mínimo também será 1, o valor máximo será quantas pessoas ou qual o número que eu tenho aqui até o final da minha tabela. No meu caso é 20, caso você tenha mais, você anote esse número aqui dentro. A alteração incremental vai ser de 1 em 1 e o vínculo da célula nós vamos clicar exatamente aqui na coluna F'2. Então F'2 congelado. Ao pressionar o OK, clicando fora eu já vou ter um primeiro resultado. Caso eu vou clicando aqui na minha barra de rolagem, ele vai listar para mim até o 20. Só que eu não quero isso, eu quero que ele mostre os 5 primeiros aqui de uma vez. Então para isso é bastante simples, eu clico aqui no número 2, coloco o sinal de igual, clico no número 1 e coloco mais 1, para que ele faça a incrementação com o valor acima. Apertando a tecla Enter, ele já deu certo como resposta e vou usar a alça de preenchimento até o número 5. Prontinho, clicando fora, agora se eu clicar aqui, todos vão mudar de uma vez só e vai me listando de 1 em 1 a cada 5 que eu coloquei. Até o número 20, legal, ele foi e funcionou. Uma outra coisa que eu vou acrescentar aqui do lado, para que fique visivelmente mais bonito, é uma formatação de barra de dados. Então eu vou clicar aqui do lado, vou colocar o sinal de igual, vou clicar no 500 e pressionar Enter. Aqui ele me repetiu o valor e vou usar a barra de rolagem também, aliás, a alça de preenchimento para repetir os valores. Feito isto, mantenha a sua seleção e vamos até página inicial, formatação condicional, nova regra e aqui dentro nós vamos escolher aqui em estilo de formatação a opção barra de dados. Clicando nesta opção, vamos marcar esta caixa de seleção, mostrar barra somente, senão ele vai mostrar os valores e aqui eu vou escolher a cor que eu quero. Vou colocar aqui um tonzinho de laranja e vou dar OK. Prontinho. Vou colocar aqui também todas as bordas e ficou legal. Então caso eu mude aqui, a barra de dados também vai preenchendo de acordo com os valores listados, certo? Agora caso você queira ocultar estes números, ou colocar isto aqui, para você selecionar este controlador, você segura a tecla Ctrl e dá um clique sobre. E vai ficar editável e você pode puxar para esconder esta numeração. Você pode usar desta forma, claro que você tem que fazer uma formatação mais bonitinha aqui. Ou melhor ainda, eu vou arrastar ela aqui para fora e vou fazer o seguinte. Eu vou apagar aqui, vou clicar em uma célula vazia, vou copiar a formatação dela no pincel e vou clicar aqui. Eu vou apagar o título numeração. Estes números aqui eu não posso apagar, é claro que não, mas eu posso ocultá-los. Então eu faço a seleção, botão direito, vou em formatar células, vou em personalizado, em geral, apago este texto. E digito ponto e vírgula. A partir do momento que você digita ponto e vírgula, e aqui no exemplo ele desaparece, é porque já deu certo. Eu vou dar ok e tudo foi ocultado, certo? Vou apertar aqui minha coluninha, para ficar mais ou menos assim. Seguro Ctrl, clico aqui e agora eu posiciono meu controlador aqui bonitinho. Prontinho. Se eu quiser apertar mais um pouco aqui, para esconder, ele ainda está aparecendo um pouquinho. É uma questão de ajuste, de estética, fica a critério de vocês. E agora eu posso só aqui, clicando e visualizando, olha que legal, esta barra de rolagem. Bom, teríamos como usar esta barra de uma outra forma? Sim, mais um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Vou clicar aqui na minha outra tabelinha, que eu dei o nome de valor e é anterior vendas, onde eu digitei somente um valor aqui, pode ser 400, 500, qualquer valor que você queira. Eu vou arredondar aqui para 500. Vamos lá então. Caso eu queira colocar novamente aquele controlador lá, esse cara aqui. Se você não quiser toda hora ficar vindo aqui na guia desenvolvedor e colocando aqui, note que aqui na minha barra de acesso rápido eu já tenho ele, a barra de rolagem. Então, como você faz para colocar aquele ícone aqui dentro? É bastante simples. Basta que você clique no menu arquivo, vá em opções, clique aqui em barra de ferramentas e acesso rápido, clique aqui em cima e coloque todos os comandos e aqui na barra de rolagem você vai procurar, está em ordem alfabética, então eu vou descendo aqui até encontrar barra de rolagem, pode ver que nós temos duas, três aqui, mas será a segunda que é essa aqui, barra de rolagem, controle de formulário. Está clicando nela, você vai clicar em adicionar, eu não vou clicar porque a minha já está aqui adicionada e você vai dar ok. Feito isso, a partir de agora ela sempre estará aqui na parte superior do seu ribbon. Ok? Então eu vou clicar aqui nela e vou agora arrastar aqui na horizontal. Pronto. Vamos fazer então agora o vínculo dela, então botão direito, formatar controle, o valor atual aqui eu vou colocar 500, que é o valor que eu tenho, o valor mínimo eu vou deixar zero mesmo, o valor máximo que pode chegar é até o valor de mil, então aqui você vai determinar, alteração incremental é o quanto ela vai aumentar quando você clicar aqui nas setinhas, tá? Então eu vou colocar aqui de 50 em 50 e o vínculo da célula será a célula na qual possui o valor. Feito isso, eu vou dar um ok e pronto, vou clicar fora e agora cada vez que eu clicar aqui, ela vai incrementar de 50 em 50 até o limite de mil, ela não passa de mil e aqui eu também poderia arrastar a barrinha de rolagem, ela vai até zero. Está vendo? Então aqui vai de 50 em 50. Então de repente em cima disso você pode usar uma função condicional e etc. Então por exemplo, eu vou clicar aqui embaixo, vamos colocar a seguinte informação, igual se, abrir parênteses, vamos usar aqui uma função condicional, meu teste lógico é o 600, então se aqui for maior ou igual a 500, vamos colocar a resposta se verdadeiro como positivo, ponto e vírgula, abro aspas, senão automaticamente será negativo, ou seja, abaixo de 500 pila. Vamos dar o enter, então eu tenho que o valor é positivo porque está acima de 500, caso o contrário, eu vou aumentando aqui e ele se mantém em positivo, se eu for diminuindo, olha lá, já passou para negativo porque está abaixo de 500, olha que legal, então você pode usar essa barra de rolagem, use sua criatividade para você fazer o que você quiser com ela e fazer uso então, tá bem? Então espero que vocês tenham gostado desta videoaula, não esqueçam de curtir, favoritar e também de se inscrever no canal, quero agradecer a todos que estão fazendo que o meu canal aí cresça a cada dia, preciso bastante da ajuda de vocês para que vocês divulguem meu canal, o pessoal que tem comentado aí, que tem gostado bastante das minhas videoaulas, quanto mais o meu canal crescer, mais aulas eu vou postando para vocês e caso vocês tenham alguma sugestão de curso, postem nos comentários, caso eu tenha esse conhecimento e esse alcance, com certeza eu vou marcar aqui na minha lista de pedidos e farei com maior prazer as aulas para vocês, então fica aí meu forte abraço e até a próxima, valeu!